Tradição em vaquejada e pedigrees consagrados. Vem aí o sexto leilão natal Quarter Horse. Uma edição especial para comemorar os 35 anos do Aras Bom Pasto. 51 lotes com genéticas consagradas em vaquejada e velocidade. Outros, matrizes, animais em treinamento e muito mais. Dia 8 de junho, às 18 horas, no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Transmissão pelo AgroCanal.